Música Olá, muito bom dia pra você, são 11 horas e 6 minutos a partir de agora, ao vivo aqui dos estúdios da TV em Tempo. Começa mais uma edição do Agora, o programa da sua comunidade. Como sempre, a gente gosta de repetir ao vivo para Parintins, Tefé e Coari. Em Parintins, nós somos o Canal 22, em Tefé, Canal 28 e Coari, Canal 25. O interior do estado está conectado com a gente em mais uma edição do programa. Agora, portanto, você que está aí em Coari, Tefé e Parintins, liga, participa, interage, denuncia. Os telefones estão na tela e também estão abertos para você que está no Careiro da Várzea, Careiro Castanho. Você que está aí em Autazes, Manakiri, Manacapuru e Iranduba. Aliás, quero mandar um abraço especial para você que está aqui no Cacau Pereira, em especial a Pathy Dias. E a filhinha dela, a Chayene, todo mundo assistindo o programa agora aqui no Cacau Pereira. Alô, Cacau Pereira, grande distrito de Iranduba. Abraço especial da equipe do programa da comunidade, meu amigo Carlinhos, que lhe traz aqui em especial. Chegue, chegue aqui. Você estava ali dando uma olhada no Agora Impresso? Chegue aqui, ali, vamos olhar aqui para o vídeo, encaixou agora. Eu sei que você não trouxe aqui simplesmente o Agora Impresso. Eu sei que você está aqui porque hoje é o dia 27 de novembro e é aniversário da Cleidinha, que não está conosco, mas é fã do programa agora. E principalmente é fã daquele beijo bodozinho, né? Beijo bodozinho. Então, para você, Cleidinha, que está assistindo o programa agora, você vai receber um beijo bodozinho do seu Carlinhos, em nome da Dona Maria, em nome da Bebel Pequena e da Bebel Grande, do diretor Ivan Nascimento. E, claro, do seu Carlinhos e da Marcia Lasmar. Isso aí. Prepara o beijo bodozinho do Carlinhos para começar o programa. Olha aí, Carlinhos. Já ficou vermelho, não? Obrigado, Carlinhos. Bom dia, bom trabalho. Você que está aí do outro lado também acompanhando a gente, não perde as informações de hoje do nosso Agora Impresso. Está aqui nas minhas mãos a edição do Jornal das Comunidades. Desde cedo nas bancas, para você que nos acompanha na capital e no interior, estão aí os destaques do Agora Impresso, para você acompanhar na artezinha, na tela, o Agora Impresso, que traz para você as principais informações. Destaque de polícia, destaque de comunidade. E, desde cedo, você pode adquiri-lo rapidamente naquela padaria, no momento em que vai comprar o pão, ou então está passando pelo Terminal 5, Terminal 4, está passando pelo T3 ali na Cidade Nova, não tem problema. Tem sempre um dos nossos comunicadores levando o Agora Impresso para você sempre. Nas bancas, por apenas 50 centavos, eu gosto dessa edição digital, que é a primeira que o Cristiano Loureiro pega ali, e que também fica à sua disposição no nosso portal de notícias, o nosso portal em tempo. Olha, o destaque de hoje do Agora Impresso também é destaque no nosso jornal Amazonas em Tempo. Eu queria lembrar para você que é leitor do Amazonas em Tempo, mas ainda não se tornou um leitor, vamos dizer assim, aquele leitor que tem aquela assinatura, o assinante, que tem aquele carimbo bonito no Amazonas em Tempo, que fica escrito assim, exemplar do assinante. Está acabando, estamos na reta final da Black Month do Amazonas em Tempo, onde você tem, meu amigo, 50% de descontos nas assinaturas anuais e semestrais. do Amazonas em Tempo. É muito fácil assinar, é só entrar em contato com uma das equipes do nosso jornal Amazonas em Tempo e adquirir por essa mega promoção a Black Month. Para entender melhor, o Cristiano Loureiro explica aqui na tela no VT. Salta aí, Cris. Em novembro, o jornal que mais conhece o Amazonas está pela metade do valor. Aproveite o Black Month do Em Tempo. A sua assinatura com 50% de desconto. Ligue agora para o 3090 1031 e garanta já a sua assinatura. Olha só como está fácil ser assinante. O plano anual que custa R$ 400, sai por R$ 200. E o plano semestral que custa R$ 200, por apenas R$ 100. Ligue agora para o 3090 1031. Assine o seu Em Tempo. O jornal que todo mundo lê. Que bacana, você não perde. Olha, não dá para perder mesmo uma promoção como essa de se tornar assinante pela metade do preço e ter em casa todos os dias os exemplares do Amazonas em Tempo, o jornal que você lê, sempre assinado por uma competente equipe de jornalistas e colunistas, credenciados para levar informação com qualidade para você que está indo do outro lado. Informação de política, de polícia, de cidades, todas as editorias que reúnem as principais notícias da capital, do interior, do Brasil e do mundo em uma edição compilada e muito bem formatada pelos nossos jornalistas. Amazonas em Tempo que está na Blackmon que neste novembro, eu acredito que vai ter que estender porque o que tem de assinante não é brincadeira. 11 horas, 11 minutos, você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Eu gostaria de dizer o seguinte ao longo desta edição, tem atração musical, meu amigo. Então você que está aí na Zona Leste, Zona Sul, Centro Sul e Centro-Oeste, se prepare porque a atração musical de hoje promete levantar você do sofá. E a dona de casa que está nos assistindo, é claro, preparando aquele almoço, vai ter que ficar atenta. Mas atenta de verdade para não deixar o arroz queimar. porque em dia de atração musical aqui no programa agora, o que a gente sente de cheiro de arroz queimado na vizinhança não está no gibi. É sério, hein? Isso é muito sério. A atração musical de hoje, daqui a pouquinho, estou só fazendo a chamada. É daqui a pouquinho, não é agora não. O Ricardinho já vai logo, né? O Ricardinho já se empolga ali, né, Ricardinho? O Ricardinho estava aqui querendo mexer na mesa da atração musical de hoje. É, não é fácil, queria apertar todos os botões. Vem cá, vem cá comigo, Carlinhos. Vem cá comigo, Carlinhos. Não, não pode não, acabou. Vem cá. O Ricardinho queria mexer nessa mesa aqui, rapaz. Pega essa câmera aqui, a gente bota para cá, ó. Empurra para cá, mostra aqui, mostra aqui. Olha o tamanho da mesa que o Ricardinho queria mexer. Não é, Ricardinho, não dá. É muito grande para você. Mas o meu companheiro aqui... Gente, boa! Deixou ele apertar um botãozinho? Deixei. De verdade mesmo? Mas só um, né? O Jander está aqui com a gente, daqui a pouco vai comandar aqui o som do Forró Ideal. O pessoal já está se preparando, daqui a pouquinho vai se preparando aqui. Forró Ideal já tomou aquela água bacana da Dona... Pessoal, quer café? Está só esperando aí que tiver café. Tem café ali da Dona Maria, eu recomendo. Ai, que delícia! O pessoal está rindo, é sério, rapaz, é sério. Daqui a pouquinho o Jander vai comandar o som aqui junto com a galera do Forró Ideal. Obrigado, hein, Jander? Obrigado pelo apoio aí. Por enquanto, mas vamos falar ao vivo. Está pronta, diretor? Está pronta mesmo? Afinal de contas, é a tal da Black Friday, meu amigo. Não é brincadeira, não. Vamos falar ao vivo com a Márcia Lajma. Ei, rapaz! Marcinha, bom dia para você! Hoje você é a Mamãe Noel, é isso? Comandando a Black Friday na Zona Leste, é isso mesmo? Amaral, eu estou aqui numa loja do iShopping, no shopping, o iShopping São José, para poder saber aqui como é que está o Black Friday. Olha só como eu sou abusada, Amaral. Estou aqui na cadeira do Papai Noel, viu? Ele deu sopa, deixou a cadeira aqui. Eu estou aproveitando e sentei. Agora, olha só, Amaral, a gente está aqui nesse shopping, aqui na Zona Leste. São 64 lojas, todas elas com promoções de 10% a 70%. Aqui é o canal, vou te falar, viuzinho? Aqui é o lugar onde você que está em casa e que ainda não comprou os presentes de Natal, vir logo, vir correndo para poder fazer logo essas promoções e comprar logo todos os presentes de Natal. E quem quiser fazer aquela reformulação na casa, pode fazer também. Troca aquele imóvel velho, troca a geladeira. Aqui tem todas as lojas para você ficar muito bem antenado. E não adianta dizer que não achou o presente do amigo, do primo, do tio. Você com certeza absoluta vai achar o presente aqui. Daqui a pouquinho eu vou voltar, Amaral, com você aí no estúdio, para poder trazer as informações de como é que estão essas promoções e como é que essas pessoas aí vão fazer para poder aproveitar esse super desconto. Tem boa notícia, hein? Porque o Black Friday aqui no iShop não acaba hoje, não. Eu vou dizer para você daqui a pouquinho, quando eu voltar, já entrevistando aí um dos gerentes dessas lojas aqui do iShop. Volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Marcinha. Bacana, hein? O iShop São José. Eu sou cliente, comprei minha só site lá e vou dizer, sem Black Friday, eu já tive desconto. Fico imaginando hoje. Daqui a pouco a Márcia vai dar uma garimpada lá nos descontos, que é para ajudar você que está na Zona Leste a encontrar o melhor preço e a melhor oportunidade. Obrigado, hein, Marcinha? Obrigado. Volta lá para o trono do Papai Noel, dá uma descansada lá. Não vai dormir, hein? Senão ele chega, ele te acorda e vai passar vergonha. Onze horas, quinze minutos, você de casa. Obrigado pela audiência. Continue ligado com a gente, porque o programa Agora, que também é o programa da Subo à Comunidade, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, com o Cristiano Loureiro, com o Ricardinho. Quem é que está hoje na operação de GC, hein, Cristiano? Quem é que está na operação de GC? É a Emengarda? Hein? Não é, rapaz, é a Arlene, o pai dela está assistindo o programa. Alô, papai da dona Arlene, que está aqui com a gente hoje, aquele abraço especial da equipe do programa da Comunidade. O que é, Carlinhos? Seu Carlinhos nas imagens. É lógico, é lógico. Está tudo certo, o programa Agora já está no ar. Obrigado pela audiência. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri